Eu lá estarei como mulher, como mãe, para lutar bravamente contra a pauta de uma mulher que está lá e que se chama Érica Cocay. É defensora de bandido, é fomentadora da ideologia de gênero. Moralmente eu vou espancar a Érica Cocay. Vocês vão assistir as pancadas morais que ela vai levar. Eu vou lutar feito uma lioa contra a Érica Cocay e companhia. Eles querem destruir a nossa família e eu estarei lá. Pró-vida, cristã. Se você quer uma mulher combativa, vai lutar todos os dias contra essa nojeira da pauta da esquerda da Érica Cocay. A Glaise Hoffman vai ser candidata agora à deputada. Vamos ver se ela vai entrar. Se ela não for para a cadeia. Estarei lá esperando por Glaise Hoffman. Jandira Feghali, Maria do Rosário, todas elas. Eu sozinha enfrento vocês todas. O que é isso? 4, 4, 17 4, 4, 17 E aqui se...